Fala galera Também indo em direção a 5h20 Lá a gente vai pegar o fusão com a galera E depois Cheguei na Que eu fiz na noizinha Pra abrir a nossa cara Porque agora são 5h 5h20 5h20 da manhã E lá em meitinho a gente vai pegar o O ônibus que vai arrumar Varginha Pra segunda é tudo mineiro E Eu vou filmar isso tudo pra vocês E galera Já vai deixar no like ai que vai ficar top 20 Tô fazendo o chão não 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu perguntei um lá pela aula, dizendo que eu ia pegar ele, o mano achou Vai lá só esse lado Azul Fala galera Primeira parada aqui em Oliveira Café da manhã Fala lá, já estamos quase chegando Aí! Não olhe pro pro não Não dá pra ver o coelho Cê tá doida Galera Chegamos na pista de Varginha Estamos indo agora lá almoçar Entendeu? Vamos dar um almoço dentro da escola Agora Vamos lá né Tchau 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 Fala galera Tchau Tchau aqui agora, partiu alojamento, tomar um banho e depois ir jantar, alojamento aí, caminha elástica, quartinho dos caras aí, topzera. E galera, tamo indo agora jantar na escola, 3 reais lá no self-service lá na escola, lá aqui preparado pra nós, é uns 5 minutos de caminhada, fazer mais um exercício da noite aí né, esses morros retos de Varginha que só sobe e não desce, não é de cima, é o de cima. Chegamos aí, na escola, abrir, bater o interfone aqui ó, pra ver se abre pra gente né, tudo, entramos, cheio de comida aí ó, andar, bom dia galera, tamo indo agora pra pista, dia de competição, domingão, tomamos café, ele e meu pai, bora pra pista galera. Estamos aqui dando um girinho de aquecimento, daqui a pouco é o cena oficial, domingo, antes da corrida, bora rachar galera. E a corrida desses seis, o jogador é a categoria, ótimo piloto sempre que é de disputa, vem, voa no alto, vamo lá pra terra, voa bonito, salto sensacional, liderando os 115 aqui, é o Pedro Sá. E aí 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 Fala galera, vocês viram as 3 baterias, se vocês puderam ver que eu fiquei Pude ganhar as 3, tava forte, tava com um pouco de dor no pé por causa do, você viu a enjambrada que eu dei na prova no treino ali Mas acabei andando bem, consegui fazer a primeira e a segunda reta constante, as 3 baterias Tava um pouco cansado, porque essa semana eu tava doente E aí morria na terceira e na quarta, mas na primeira e segunda eu consegui render bastante Aí galera, parceria nova no Youtube aí, ó Tamo junto Eu e o Júnior, parceria no Youtube hein, pra fortalecer o BMX galera Tamo junto